Música Seu Sérgio e Dona Josefa também viviam a expectativa do nascimento de um milagre. Esse milagre está aqui. Este milagre gerou outro milagre. Milagre do carisma Canção Nova, do qual eu e você, todos nós presentes neste auditório, somos frutos. Com vocês, tempos, milagres na vida de um sonhador. Música Oi! 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 Olá! Tem bolo? Oi! Oi! Olá! Gente, a gente está aqui com os atores que vão interpretar no musical da vida do Monsenhor Jonas. A gente vai estar aqui nessa preparação para saber como é que vai ser, como é que está a expectativa e também conhecer um pouquinho da história desse musical. Gente, o roteiro, como é que foi? Quem é que fez? Todos fizeram? Tem alguém para explicar para mim como é que foi? A gente dividiu as funções do musical e aí eu e o Kaique ficamos para fazer o roteiro. E a gente se baseou realmente na história do Padre Jonas. A gente pesquisou nos livros que falam da vida do Padre e a gente foi escrevendo também. A gente tentou fazer uma coisa mais engraçada, não tanto séria, mas sem deixar de transmitir aquilo que é a história do Padre Jonas. O que é o musical? Isso. Primeiro porque a gente é a Canção Nova, né? Canção Nova já está no nome, é uma canção. E a nossa turma é muito musical, o discipulado 2016. Fala muito com a gente a música. Por isso. No início eu era coroinha, o sonho de ser padriadinha. Seu Zé que cuidava de nós, me perguntou quando eu ia me decidir. Bom, temos em média 17 atuando, 18 atuando nesse musical, cada um com um papel específico da família do Padre Jonas, como vocês podem perceber, eu com bigode, eu Sérgio Abib, pai do Padre Jonas, e os demais também estarão fazendo o papel com o próprio Padre Jonas aqui, o mais velho, e o Padre Jonas jovens e antes. É isso. Como é que foi a distribuição dos papéis? Como é que vocês decidiram esse processo? A gente decidiu escolher uma comissão, né, para organizar, porque a gente tinha pouco tempo de preparo, a gente só teve dois meses, eu acho, de preparo, então a gente decidiu a turma com 27 pessoas, a gente escolheu seis para fazer todas as, tudo aquilo que a gente precisava inicialmente, né, separar os papéis, fazer o roteiro, o figurino. Os ensaios, eles começaram mais no começo de setembro, então nós começamos a nos reunir primeiro rezando, eu ia lá para a Casa de Maria com eles, rezávamos, assistimos vídeos do Padre Jonas, lemos textos do Padre Jonas, um que ele fala especificamente sobre os nossos talentos, nós temos que colocar os talentos afora, colocar para fora os talentos como missionários, então isso nos motivou muito, então começou já nesse espírito de oração. E como é que é para vocês mergulhar nesse nível na história do Monsenhor a ponto de interpretar a história dele? Extremamente responsabilizante. Está todo mundo aqui com o fio na barriga, mas essa experiência com carisma foi muito forte. E a gente rezando até mesmo para o musical, a gente teve uma imagem na oração, que a gente via, a gente cumprimentando o Padre Jonas, o Padre Jonas dizia para a gente, ficou muito bom, como vocês conseguiram fazer isso? E a gente falava isso do Padre, Padre foi fácil, porque a nossa história é parecida com a sua. A nossa história aqui é parecida com a do Padre em pelo menos um pedacinho, cada um. Então foi fácil. A nossa história aqui é parecida com a do Padre.